Aguenta firme Aguenta firme Não desista Aguenta firme Fica firme Não desista Aguenta firme 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 Se não desistir É pra mim inspiração Pra também permanecer Fiel e firme Eu tô contando contigo Deus tá contando com a gente O céu inteiro se move Pra ver a gente vencer Eu tô contando contigo Deus tá contando com a gente O céu inteiro se move Pra ver a gente vencer Eu sou pessoa Eu sou meu Senhor Entre bem na minha frente E abençoe tua vida E te faça tão feliz Agarrado em sua presença Cubra as tuas feridas E te faça vencedor E te dê alegria De ver toda tua casa Derramada aos seus pés Aguenta firme Aguenta firme e não desista Aguenta firme e não desista Se você não desistir Se você não desistir É pra mim inspiração Pra também permanecer Fiel e não desistir Eu tô contando contigo Eu tô contando contigo Deus tá contando com a gente 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 Obrigado.